Chega logo, vem rapidinho Vem, 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 vem Mano, se liga Vou trollar com eles Ela tá tomando banho Ela tá tomando banho E eu vou trollar e ela não precisa só ajuda O que que eu vou fazer, mano? Se liga, eu já deixei tudo o jeito Vou deixar uma GoPro, vou esconder aqui Eu acho que ela não vai perceber pelo seguinte, mano Ela vai ficar apavorada com o que vai acontecer Você vai ter que ajudar Você vai ter que se ver Vou deixar uma GoPro instalada aqui Eu vou colocar outra por ali E eu já vi, vai dar no jeito Peraí que ela vai escutar, tchau Não, 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 não O que que eu vou fazer? Eu vou deitar aqui na badeira da escada Por aqui Você vai fazer um barulhão Como se você fosse caído E desmaiar Aí você vai Fazer o meu favor Vamos pegar a reação dela Para deixar ver Ela tá zoando nóis Uma hora de esperar Pai, ela tá zoando nóis demais, tá? Tá, velho? Não para de trolar mais Não, ela tá trolando nóis Então o que que eu tive essa ideia De fazer essa trolagem com ela Mano, não troco nela Porque ela tá merecendo Eu pico, sim, mano Mas aí Não, aí ia acabar Ela ia largar de mim Eu ia raspar a sobrancelha dela Não ia processar o cabelo Mas aí a Thaís Ela estoura Ah, verdade, né? Ficou na missa Não, esquece, não, esquece Então troquei nele, né, pessoal? Manda uma dica lá para mim trolar ele Então, eu pensei o seguinte Na hora que eu escutar Que ela saiu do banheiro Que ela desligou o chuveiro A gente pega E a arma punta Tá, deixa eu ver se eu entendi Você vai desmaiar É, eu não... Na verdade eu só vou deitar ali Na cabeça dela Vai desmaiar E vai fazer um barulhão E ela vai vir Vai desmaiar E eu vou desesperar Para ela ficar desesperada É, você vê agora O que a gente vai fazer E tal Ele desmaiou Será que... Eu e... É, eu... Tá, vamos lá Demorou? Você vai me ajudar nessa? Vamos lá Então fechou, é nóis É nóis Galera, já desce o dedo no like Se inscreve no canal Mano, a Thaís está merecendo E hoje eu Bode lá e ficar pistola Porque a gente vai acabar com ela Então já desce o dedo no like E bora trolar a Thaís Eu sei que vocês curtem Partiu Galera, seguinte Essa câmera vai ficar aqui E eu acho que na hora Que ela vai descer Ela vai ficar meio tortubada E ela não vai fragar Ah, na hora que ela descer Ela já vai ver o som no chão Ela correndo no som Sem roupas Eu sei, sei E... Essa daqui, mano Ela vai ter que dar um jeito De esconder, mano Senão ela vai fragar Ponto o ventilador Perto aqui, ó E já são várias Aqui sim, mano Ela não vai fragar Ela não vai fragar Nunca Não, não, não Não vai fragar Mano, eu vou... Agora não sei o que eu vou... Eu vou ficar aqui daqui E eu faço Sei lá que... Deita ali, ó Eu faço na escala E assim? 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 Pode ser? Pode ser, mas pode ser Abaixa o braço pra desmarlar Desmarca o braço Galera, seguinte Ela saiu do banheiro Eu acho que a galera tá se arrumando Você vai ter que desbumpir, mano Vou bater e fazer esse barulho Se você cair batemos com a irmã Eu vou botar aqui Eu bater e já vou descobrir Demorando então Certeza? Meu Deus do céu Meu Deus Que que foi? Que arro do céu Tá aí Meu Deus Pega o da escada Pega o da escada Tiago Pega o da escada Pega a cabeça aqui Pega a cabeça Pega água Pega água Pega água Pega água Tá aí Não está respirando Gente Ele não está respirando E agora? Eu acho que eu não posso, é que é eu Taís, acorda ele Ele vai para o socorro Leva ele, velho, leva ele para o socorro Eu tô nervoso Ele vai ligar para o socorro Pega lá, ajuda ele Ele vai morrer, ele leva ele logo Espera aí Não, não, não ajuda Taís, põe para ele As meninas tinham me ligado O coração dele parou Coloquei no barzinho, pera aí O coração dele parou, Taís Parece que ele não tá respirando Não tá, né Tiago, acorda Taís, ele bateu a cabeça com tudo aqui Olha Oi amiga Que amiga, Taís Calma Ele tá morrendo aqui Taís, ajuda aí, ele é pesado Vocês estão lá na lanchonete Taís, ajuda aqui Vocês estão lá na lanchonete Que lanchonete, Taís O Tiago tá morrendo aqui, meu Deus do céu Tá, eu vou, daqui a pouco eu chego aí, tá Tá, eu vou, daqui a pouco eu chego aí Eu tô morrendo, ele não tá respirando mais Isso Tô indo, amiga Ó, leva ele pro lado do socorro Eu não tenho ideia, ajuda aqui, levantar Eu vou sair, leva ele, eu não posso ir não A Isa, ele tá desmaiado, Taís Eu acho que ele é uma lanchonete Ah, ah, porra Você tá bem Tá bem Não tô bem não Você lembra de alguma coisa? Por que não tá bem? Que barzinho que você vai? Nenhum Você não ficou preocupada não? Você não tinha machucado? Eu tô morrendo Você não tava... Mas você não ficou preocupada não? Fiquei O E.T. levar o seu plano de socorro Ué, e você? Eu ia ficar aqui cuidando do Cauê Ela tava falando de barzinho Não sei o que a minha Não Ué, que negócio de bar pra Taís? Não, eu não ia fazer nada não Que negócio de barzinho? Nada Não, eu expliquei pra esse negócio Cadê o celular dela? Eu não ia ficar preocupada não, Santiago Nem ficou, mas não para Cagou pra você Mano, você tá desmaiando Você caiu, de verdade? E machucou? Ah, tia, tá bom é daqui, ó É rachado aqui, ó Tá vermelho Bala pra quando você for um coelho Tá tudo vermelho Ué, por que você não vai? Você também vai Tadinho, fica Cauê aqui O E.T. fica Cauê Não, é ele que te leva Que negócio de barzinho? Como assim de ficar no intervalo? Não, esse barzinho, eu não entendi Não, Tiago, você bateu a cabeça muito forte, Tadinho Você escutou coisa, eu não falei nada Mas eu escutei também Você escutou o que? Eu escutei, a amiga não sei o que é barzinho Tá louca? A menina malou que ia no barzinho hoje Que menina? Mas a amiga é minha, eu falei que tá louca, eu ia Tá melhor? Tá bem que você acordou, tá? Não, você vai no médico comigo Não, o Cauê, o Elito vai Não E depois você vem ficar até a tarde lá pra tirar o coelho Você vai ficar lá comigo, ele vai acordar do coelho Ah, ele vai ficar a noite inteira, o Cauê? Não, você... O Cauê não dorme sem eu Eu vou falar bem real pra você O quê? Eu tava te trolando e você tava com graça Que reação é essa? Você tava gravando? Eu tava usando a trolagem pra você Agora você veio falar que vai sair com as amigas Deixa eu ter nada a ver com isso aí Não, mas você ouviu, velho Não, eu escutei, eu escutei um negócio assim Ah, não sei o que, amiga, espera aí que a gente vai pro barzinho Mentira, você tá mentindo, menino Tão ouvindo sua cara Não, filho Eu gravei tudo aqui, ó Tá tudo aqui, ó Tá tudo aqui, ó Porque eu falei assim, ó Não, eu assisti pra você ver Eu não falei nada disso Eu ouvi, ó Eu não falei nada disso Eu falei que a minha amiga ligou e falou que tava lá no barzinho Falou, falou Eu não falei nada Eu não falei que eu ia Que negócio de barzinho? Que amiga que é essa? Não, mas você... Eu tô desmaiada ali, quase morta E ela falando Você não vai escutar de socorro? Vai! Não, agora você vai lá comigo Não, eu vou ficar aqui com o Cauê Eu não... O quê? O que ela falou? Você não escutou? Não, eu não escutei Eu não escutei a sua cabeça, então Porque não é possível que você não tenha escutado ela na sua frente O que ela falou? Ai, mãe, vai sair, tá? Eu não falei isso Ela falou isso aí, filho Não Falou, falou Falou, falou Falou, falou Viu? Olha, tá aí, você tá... Eu não tô entendendo Calma aí, agora eu vou te falar uma coisa Ah Você quer trollar a rainha das trollagens? Não, você... Não vem com graça, não Você falou os bagulhos de cima Eu vi aquela outra câmera ali, ó Você quer trollar eu? Você quer trollar? Você quer trollar eu? Você quer trollar eu? Não, e como que você vai trocar? Você viu? Olha, como que você viu? Você mandou eu pegar água pela escada Eu não vi o cara piscando ali, ó O seu... Ah, eu tava desesperado Eu tinha que fazer fingir que eu tava desesperado Ai, eu tive a ideia mais rápida que vocês, ó Amiga, vamos pro barzinho, eu vou assim Ah, cara dele Tiago, deixa eu falar uma coisa pra você Você aceita que eu sou a rainha das trollagens Ó pro céu Não... Ah, não, não Não, olha aqui, galera É da... Não, olha aqui, galera É da cor, né? O Cauê tirou aquela garrafinha Tava aqui na frente Ela tava escondida ali, ó Tava muito escondida a garrafinha Não dava pra ver Agora eu fiquei piaçando Será que ela tá... Será que é verdade? Será que ela tá trolando em cima da trollagem Ou será que... E agora? Será que ela tá trolando mais agora? Será que ela tá trolando mais agora? Ou será que ela trolou mais antes? Aí, ó E agora? Não sei Não sei, né, País? Eu fiquei cismado, tá? E agora? Eu acho que ela tá... O que vocês acham, pessoal? Será que ela viu? Será que não viu? E agora? Agora eu não sei Tá aí Tá aí Explica se você é braço, hein? Hum Explica o que, menina? Oi, amiga Alô É uma moça Não, ela não entendeu ninguém não Meu filho Idiota Tá com medo de enverter? Pega a mão e a sua, meu filho Acho que ela viu Ela viu Ela viu Mano, eu fiquei confuso Eu fiquei confuso, velho E agora? Se eu tivesse passando mal mesmo Ela ia falar que ia sair pra barzinho? Na hora que ela falou Até eu fiquei nem assim Falei, não é possível, velho Mas você foi? Anda, você mandou ela pegar água? Eu tava desesperado ali Eu tinha que mandar ela fazer alguma coisa Você vai mandar ela fazer o quê? Eu falei, será? Pegar água? Puxa, ergue Mano, eu não consigo fazer esse tipo de trollagem Porque eu... Me dá vontade de rir, velho Me dá vontade de rir E... Cara... Eu não sou bom nisso, não Eu não sou bom nisso, não Não sou de jogar água Você deu uma mexida Não, de amarrar o Hélio na árvore E cortar o cabelo Aí... Aí... Você vai rir depois Ah... Ele tá vazando praça Ele tá vazando praça Toda hora ele tava falando nisso Vai ter troco Ó... Ele não para de falar da trollagem O negócio da árvore no meu cabelo Eu vou dar um troco nele Tá lascado Tá lascado Ele tá jogando a minha cara Tá bom Galera, eu preciso da ajuda de vocês, mano Eu preciso acabar com a Thaís De vez, mano Trollar ela mais grandão mesmo Só que eu não consigo, velho Que basta É... 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 O que é isso?